Música Olá, a presidenta Dilma Rousseff lançou em Brasília o programa de aceleração do crescimento, mobilidade e médias cidades. O governo federal vai liberar 7 bilhões de reais por meio de financiamentos para os municípios com mais de 250 mil habitantes e com menos de 700 mil. Veja o anúncio da presidenta no Palácio do Planalto. O objetivo dessa reunião é fazer uma seleção dos municípios para o PAC Mobilidade, voltado para cidades médias de população entre 250 e 750 mil habitantes. 700 mil habitantes, aliás. Então, entre 250 e 700 mil. O nosso objetivo é investir nesse PAC Mobilidade, que completa o PAC que nós lançamos Grandes Cidades, completa esse processo de intervenção do governo federal na questão urbana, auxiliando os municípios e os estados a investir para garantir um nível de humanização das grandes cidades e das médias cidades do nosso país. Então, são 75 municípios nessa faixa, entre 250 mil e 700 mil habitantes. E eles podem, a partir de agora, enviar suas propostas para que a gente faça o processo de seleção. Eu queria destacar que, a exemplo do que nós fizemos no PAC Grandes Cidades, nós vamos privilegiar projetos em fase avançada de elaboração, até para permitir que resulte em efeitos concretos o mais rápido possível. E, também, nós sabemos que é muito importante que a gente selecione aqueles projetos que resultem em efeitos maiores sobre a população das 75 cidades. Nós alteramos vários procedimentos para acelerar as obras. Eu queria lembrar que, como é PAC, incide sobre essas obras todo aquele processo de simplificação que se caracterizou como RDC, o regime de contratação, que é uma variante do regime de licitação. Nós acreditamos que, nesse momento que nós estamos vivendo, é uma contribuição que as cidades darão numa perspectiva de médio prazo para que haja uma melhoria nas condições de vida e, ao mesmo tempo, é, sem sombra de dúvida, uma demanda sobre a construção civil, vai gerar emprego, vai gerar melhoria nas cidades. Eu queria reafirmar com os senhores o compromisso do governo federal nessa parceria, dizer que os 7 bilhões, eu espero que a gente consiga, na medida que estamos todos, União, Estados e Municípios, fazendo um esforço para reaprender a investir e a planejar. Nós sabemos que o nosso país é muito recente esse processo em que, através de uma parceria, União e Municípios conseguem ampliar os investimentos, mas que todos nós aprendemos nesse processo. Eu considero que houve uma grande melhoria na qualidade dos projetos que a gente tem recebido e tenho certeza que os senhores vão responder a isso. As metas da gente são muito claras. Nós queremos garantir transporte público coletivo de qualidade, melhorar as condições de vida nos centros urbanos, estabelecendo parcerias com estados e municípios. E espero que os 7 bilhões contribuam para melhorar a vida das cidades médias no nosso país. Obrigada. Obrigada. Você assistiu ao anúncio da presidenta Dilma Rousseff sobre o PAC Mobilidade Média Cidades. 7 bilhões de reais serão liberados por meio de financiamentos para municípios com mais de 250 mil habitantes e com menos de 700 mil. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.